Alcançamos hoje a marca de 200 mil amigos no Facebook. Para mim, surpreendente, até porque foi em muito pouco tempo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que vem compartilhando ideias, opiniões, vem me permitindo conversar um pouco mais sobre aquilo que considero importante que vem acontecer no Brasil. Portanto, muito obrigado pela sua companhia. Vamos continuar debatendo os grandes temas nacionais e vamos falando sempre também um pouco da nossa vida. O que somos, de onde viemos, para onde juntos nós queremos ir. Muito obrigado por essa companhia e sou extremamente orgulhoso de ter, a partir de agora, mais de 200 seguidores no Facebook.